Como que vamos, pessoal? Boa tarde! Mais uma linha de dependência de matemática do Fundamental. E no sétimo e oitavo ano do Fundamental, é uma coisa importante a gente trabalhar com álgebra, né? A gente trabalhar com álgebra é algo bem importante. É lá no sétimo ano do Fundamental que a gente começa a dar uma olhadinha em produtos notáveis, que agora é o oitavo ano, né? É direto, o cara usa. E pra ir pro nono ano, também o cara tem que manjar de produtos notáveis. Nós aqui na aula já fizemos multiplicações do tipo 2, que multiplica x mais 3. Isso não é mais mistério pra gente. 2 vezes x, 2x, 2 vezes 3, 6. Certo? Quando a gente calculava o perímetro das figurinhas, já tinha aparecido essa situação pra gente. Só que agora eu vou querer um tipo de multiplicação um pouquinho mais elaborada. A gente vai ter que começar a treinar multiplicações do tipo x menos 5, que multiplica 2x mais 3. Na verdade, a propriedade distributiva é bem tranquila. Todos os elementos multiplicam todos os elementos. O famoso chuveirinho. x vezes 2x? 2x. Isso, porque o 2 está multiplicando 1 aqui, ó. 1 vezes 2, 2. E o x está multiplicando x. x ao quadrado. Nessa hora, pessoal, é fundamental que esteja muito claro na cabeça de vocês que x mais x é 2x, e x vezes x é x ao quadrado. E é natural que se a gente se distrair um pouquinho, se confundir. x vezes 3? Muito obrigado. 3x, né? Só tinha um x, ó. Se ele tivesse x também seria o quadrado. Menos 5 vezes 2x? Parabéns! 5 vezes 2, 10. E o x? Não tem ninguém pra multiplicar, é só copiar. Menos 5 vezes mais 3? 5 vezes 3. Pra finalizar, a gente soma os? Semelhantes, ou seja, as letrinhas iguais. Não tem ninguém com x ao quadrado. Então, eu vou copiar o 2x ao quadrado. 3x menos 10x? 7x. Menos 7x, né? Tenho 3 reais, gastei 10, fiquei devendo 2. Menos 15. Então, esse é um tipo de multiplicaçãozinha que a gente tem que começar a treinar agora. Multiplicar esses tipos de binômios. Binômio, né? Dois elementos, binômio, dois elementos. Depois que eu fiz a multiplicação, gerou um trinômio, ó. Nada demais. Então, é importante a gente começar a dominar esse tipo de situação. E uma outra coisa que vai acontecer com a gente é o número aparecer assim, ó. 2x mais y ao quadrado. O que eu faço nessa hora? Multiplica eles. 2x mais y vezes 2x mais y. O número elevado ao quadrado não é ele vezes ele? Agora é só fazer o chuveirão. Todo mundo multiplica. Todo mundo. 2x vezes 2x. Faz com calma. 4x. Obrigado. 2x vezes y. 2x e y. Y vezes 2x. 2x e y. 2x e y. A ordem de só foi desolpera o produto. Y vezes y. Y ao quadrado. Então, ficou 4x ao quadrado. 2xy mais 2xy. 4xy mais y ao quadrado. Em vez de fazer toda essa brincadeira, o cara já pode decorar a regrinha do produto... Produto notável. E a regrinha é o quadrado do primeiro, que vai dar 4x ao quadrado. Mais duas vezes... Vezes o segundo. Duas vezes 2x é 4x. vezes y, 4xy mais o quadrado, y ao quadrado. Aí o cara já chega na resposta final direto. Se o cara decora a regra. O senhor não entendi qual é a regra. Vou botar aqui do ladinho a regra. A mais B ao quadrado é o... Quadrado primeiro? Mais duas vezes o primeiro vezes o segundo? Mais duas vezes o segundo. Isso. Deixa eu ver se vocês lembram, então. E se fosse x menos y ao quadrado? X ao quadrado. X ao quadrado. Quadrado primeiro? Menos. Menos. Duas vezes o primeiro? Menos. Mais o quadrado do segundo. As regrinhas. Certo? O senhor tem que decorar a regrinha? Inicialmente, não. Como, teoricamente, agora a gente voltou um passo atrás, se tu não decorou a regrinha, tu coloca um no meio do lado do outro e faz o chuveirinho com calma. É isso que é importante. Fala, querido. E vai gostar de divisão polinomial? Não, agora ainda não. Primeiro vamos treinar bastante produto notável, né? Divisão polinomial é algo, de repente, até que... Só seria interessante rever, ver, né? Em uma dependência de oitavo ano. Então, para a galera do oitavo ano, valeria a pena falar um pouquinho. Certo? Se bem que vocês estão no oitavo e no sétimo. Então, tem gente fazendo dependência do sétimo e gente fazendo dependência do sexto ano, teoricamente, né? Não, é todo mundo do oitavo, né? Certo? Então, é. Então, todo mundo fazendo dependência do sétimo. E no sétimo ano, a gente não vê divisão de polinômios. Certo? Se bem que se for de interesse de todo mundo, a gente pode dar uma revisadinha. Não tem porquê não, né? Mas, antes disso, eu quero que vocês façam o seguinte, bem rapidinho. Efetuem as seguintes multiplicações, por favor. Ó, uma multiplicaçãozinha dessa. Depois, tu faz essa aqui, ó. Bem bonitinha. Termina com essa aqui, bem legal. E para finalizar, tu faz essa aqui, ó. Vamos lá, tem colinha no quadro. É só puxar o caderninho e arriscar. Tem que ser ágil, hein, pessoal? Vamos que vamos. Uma bela tarde para aprender matemática. Tchau, 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 tchau.